do Mineirão. Poxa, como é que aconteceu isso? O adolescente ouve o vídeo, vai mostrar o momento em que o equipamento que está, o adolescente, se desprende da cintura de uma menina e ela cai sobre as cadeiras da arena. Eu estava lendo aqui essa matéria, né? Graças a Deus teve ferimentos leves, mas eu quero ver, eu quero ver o vídeo na tela, por favor, esse vídeo lá do Mineirão. Ah, não era de jogo, né? O que é que essa menina estava fazendo aí? Malu! Ah, meu Deus, tirolesa, é? Meu pai, que brincadeira é essa no estádio Mineirão? Existe isso no Mineirão, é? A pessoa vai visitar o estádio. Olha a Malu. A Malu foi, é uma tirolesa, né produção? Com a bandeira do Brasil, só que aí o material se desprendeu, rapaz. O que é que é isso? Que risco de vida essa menina passou, né? Gente, eu confesso sinceramente, olha só, olha só, minha gente, eu confesso que nem na água eu quero isso, né? É um cabo de aço, aí você é preso naquele cabo de aço, você desce, né? E lá no estádio do Mineirão, normalmente o estádio é aberto para visitação, não só o Mineirão, como Maracanã, como São Januário, Itaquera, né? Palestra Itália, Morumbi, você pode visitar. Mas para mim foi, para mim foi muito estranho esse tipo de atividade no estádio com Mineirão, hein? Pois é, por quê? Porque embaixo não tem proteção, são cadeiras, são cadeiras. Quando você cai na água, né? O alívio, tal, tem lá o salva-vida, deve ter alguma coisa, mas cadeiras do Mineirão, a menina caiu. A menina caiu. Teve ferimentos leves, mas a polícia está investigando esse caso, aconteceu no estádio do Mineirão. Então, olha, parabéns para quem tem coragem, né? De andar pendurado em tirolesa, eu não tenho não. Bom, eu não sei se eu fosse jovem, mais jovem, não sei se eu teria coragem, né? A Malu é adolescente, né? 16 anos, 17, 15, sei lá, adolescente, né? A gente viu o vídeo, não podia mostrar o rosto dela, mas a gente viu que tinha alguém. Malu, 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 e aí o que aconteceu com a Malu, infelizmente ela caiu, e graças a Deus que ela só teve ferimentos leves. 14 horas, 17 minutos, eu vou tomar um copo com água, né? Um cafezinho bem quentinho, que aqui está muito frio hoje, e daqui a pouco eu volto, volto conversando com o Edja Sobral, já direto da redação, acompanhando o que a gente está com...